Eu sou Helene Urives, uma mulher que já teve mais de 700 mil reais em dívidas e uma completa falência financeira e emocional. Já vivi uma verdadeira morte em vida e essa experiência me fez percorrer um caminho, desvendando os segredos da minha própria mente, a sua treinadora mental. Sou multiplicadora oficial do ativismo quântico no mundo, treinada e certificada por Amit Goswami. I'm Amit Goswami, quantum physicist, consciousness researcher, and a quantum activist. I'm here to tell you about my very dear students, Elaine, who has taken many of my workshops and has become quite an expert on the quantum worldview and getting certificates from Quantum Academy accordingly. Sou mestre da atração, treinadora de treinadores de Joy Vitale. Também fui treinada pelo físico Jean-Pierre Garnier-Malé, Brad Braden, Joy Dispenza, Tom Campbell, Tony Robbins, Deepak Chopra, Bruce Lipton. Sou criadora do modelo Ourives Quantum Hertz de reprogramação acelerada da mente 360 graus. O modelo é composto por ciclos de desprogramação, reprogramação e programação de uma nova realidade. O método elimina todo o lixo e programa a sua mente para realizar todos os seus sonhos no piloto automático. A técnica Hertz é a única ferramenta no mundo que reprograma a mente 360 graus. Ela limpa, ela elimina e ela programa uma nova realidade. Uma técnica completa, responsável por desprogramar tudo o que você acredita como verdade. As suas crenças limitantes, auto-sabotagem, processos kármicos, vitimização, traumas, bloqueios. A técnica é cientificamente comprovada e já impactou mais de um milhão de pessoas no mundo. Ela apresenta um passo a passo fácil para você se tornar um co-criador da tua própria realidade.